Fala, players! Trazendo hoje novamente Dragonical, um jogo de MMORPG para celular. Deixa um like, se inscreve para nós conhecermos novos games todos os dias e bora jogar. Esse MMORPG é bem legalzinho, é baseado em instâncias, quando você vai enfrentar algum monstro é instanciado, mas é bem legal. Vamos lá, eu estava matando alguns bosses aqui da última vez que eu joguei esse game, peguei aqui a recompensa de login diário, beleza. Está falando que a minha bolsa está cheia, vamos dar um Clank aqui então. Fale com Elizabeth, um joguinho bem legalzinho, estamos em level 129, é bem rápido de upar nesse jogo. Tá, tem uma recompensa aqui, outra aqui, nossa quanta coisa dali, quanta coisa que eu não sei para que serve. Ainda tenho que falar com a etapa da Elizabeth. Tem que dar upgrade em alguma coisa aqui. Ah, na minha forma de dragão? É isso aí. Equipar... Tá, isso aqui eu vou ter que dropar né, então vamos ver outra coisa aqui. Falar com pictures, não pegar pinturas. Olha os caranguejinhos. Bom, vamos continuar aqui correndo, sabe-se lá para onde. Olha o dragão aí. Terra dos dragões. E estamos chegando lá. Na verdade eu não sei nem onde que é, então não sei se está chegando não. O que é isso que ele está fazendo velho? Vai ter um dragão ali. Ah tá, eu tenho que tirar uma foto do dragão né. Cadê o bicho? Eu não estou vendo ele, mas... Tirei foto de mim mesmo, não tem dragão? Eita, o negócio está pedindo permissão aqui velho. Ok, tem que dar upgrade em alguma coisa aqui. Será que eu não vou lutar hoje? Ok, aqui também não está dando, falta alguma coisa. Aumentamos o poder do bichão, mas ainda falta mais. Aqui não vai dar, vou ter que lutar então. Vamos fazer umas batalhas aqui se der. Vamos de batalhas, Blue Horned Giant. Tem apenas 100 barras de vida. Mas está caindo até que fácil essas barras aí. Eu também estou perdendo uma certa vida aí né. Blue Horned Giant. Blue Horned Giant. Blue Horned Giant. Tem mais desafio ou eu cliquei no mesmo será? Não, é outro bicho. Uma planta e os morcegos dela. Dá para aumentar a minha força também. Não está vendo mais a minha forma de dragão, não tem mais como virar ela será? Estranho. Esse bicho aqui é mó forte, eu estou morrendo para ele. Ganhei por pouco, eu preciso me fortalecer. Não vou nem mais desafiar isso aí porque o próximo é certeza que não vai dar. Vamos ver aqui o Power Up e o que eu posso fazer. Upgrade. O que mais dá para fazer aqui? Dá para pegar aqui o negócio de login diário. Que deu 100k. Quest de Rebirth. Isso aqui eu não estou podendo fazer não. Patch Feeding. Que é alimentar o nosso patch. Realme Upgrade. Aí deu para aumentar um pouco. Title Upgrade. Virei aprendiz, olha só. Dá para dar mais Title Upgrade aqui ó. Vanguarda. Talvez isso tenha a ver com o Level. Além disso, temos também DS Bio. Obtive 6 itens aí. Temos também Penance Gear. Temos aqui. Já está tudo encantado aqui. Bom, acho que não tem muito o que eu fazer ali então não. Tem que desafiar mais coisas aqui, mas é... Olha só, Minneapolis, cara. João Linho. Não tem quem já está aqui agora. Assim o que mostraram aqui. Olha só. Desviar é sempre bom. Arrebenta tudo aí. Agora é isso. Acho que vou encerrar esse vídeo por aqui. Esse foi mais um episódio do MMORPG Online Dragônico. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.